Fiquei sem espaço pro meu desenho! Espere! Gastei todo o papel? Ah não! Não posso mais desenhar! Mamãe! Tudo bem, querida! Acabou o papel! Não se preocupe! Veja isso! Basta passar o ferro sobre o papel e a tinta desaparece! Uau! Magia! Agora eu posso desenhar! Obrigada, mãe! De nada, querida! Siga em frente! Desenhe algo bonito! Nossa, como eu tô gata! Meus seguidores vão amar! Meu Deus! Chris, veja só esse vídeo! Uuuuh! E aí, parceiro? Hey, hey! Um donut? Uau! Eu bem que poderia ter esse monte de visualizações! Só preciso pensar em alguma coisa! Já sei! Vou precisar de alguns apetrechos! Vamos viralizar! Hum... Cadê os meus óculos? Oh! Aqui, mãe! Obrigada, querido! Oh! Mas o que aconteceu com eles? Não posso usar isto! Agora eu nunca vou poder ser uma influenciadora! Espera! Acho que tive uma ideia! Se o seu óculos de sol estiver um pouco estragado, aqui vai uma dica! Aplique uma camada de esmalte ao redor das lentes! Tente aplicar de forma igual, com a mesma espessura em toda a extensão delas! Assim! Em seguida, use um pincel fino para acrescentar alguns detalhes com tinta branca! Faça pequenos traços sobre o esmalte! E outros azuis e amarelos também! Óculos de donut! Uma gracinha! Agora ficou bom! Chris, filho, você pode ser o meu câmera! Uh! Claro! Lembre de pegar meu lado bom! Uau, mãe! Você tá ficando popular! Isso é incrível! Não pode ser! Quanta injustiça! Adoro plantar! Mal posso esperar para vê-las florescerem! Hora de colocar as sementes dentro dos vasos! Um pouquinho aqui... E pra você também! Que empolgante! Nossa! Estou sem vasos! O que faço agora? Deve ter alguma coisa que eu posso usar! Hum! Peraí! Pá, pá, pá! Isso me deu uma ideia! Mãe! Hum! Pode ficar! Encho o Poppy com terra! E espalho de forma igual! Depois, jogo algumas sementes em cada compartimento! Faço isso em cada fileira do Puppet! Assim que tiver terminado, cubro as sementes com mais uma camada de terra! Aperto a terra com as mãos, nivelando tudo! Depois, jogo um spray de água na terra! Deu certinho! Tô muito contente! Aí o João subiu no pé de feijão! E por falar em feijão... Vamos dar uma olhadinha nas minhas sementes! Veja! Já estão começando a crescer! Uau, mãe! São tantas! Bom trabalho! Muito bem! Tudo pronto pra prova? Pra dentro! Perfeito! Ufa! Ai, ai, Sunny! Temos prova hoje, né? O bom é que eu vim preparado! Oi? Tanto faz! Isso é tudo que eu precisava! Ok! Acho que não tem hora melhor pra comer meu lanche! Vamos descascar! Que rabiscos todos são aqueles! Meu lápis! Por que isso sempre acontece comigo? Mas não importa se eu pegar isso? Ei! Aposto que vai funcionar! Quem precisa de um apontador quando se tem um desses? Está funcionando, tá vendo? Incrível! Bom como novo! Aqui está! Ah! Jake! Só mais um pouco de sombreado aqui! Mas o que é isso? Ei! É pra você! Minha nossa! Sou eu! Parece que eu estou olhando no espelho! De nada! Obrigado! Então, você curte meus desenhos, é? Em vez da minha boneca, mamãe! Aham! Legal, querida! Agora eu cansei! Em vez disso, vou brincar com esse ursinho! Ah! Não quero mais esse também! Vrum! Vrum! Ah! Eu quero um brinquedo novo! O que está acontecendo? Shhh! A mamãe não gosta de barulho! Você tem um botão de desligar ou algo assim? É tudo bem! Pega as chaves do carro! Tudo bem! Pode pegar! Achei que isso poderia funcionar! E isso vai ser muito divertido! Uau! Ele é tão brilhante! E é todo meu! Eu não tenho carteira! Aperta meu cinto! Vamos arrasar! A segurança é importante! Vamos lá! Vrum! Uau! Eu sou a melhor motorista de todos os tempos! Bip-bip! Sai da frente! Bip-bip! Uau! Oi! Vejo meu carro! É incrível! Tudo bem com você, querida? Ah, ok! Entendi! Esse carro é chique, hein? Eu queria ter um carro assim! Se ao menos houvesse algo que eu pudesse fazer... Hã? O que é isso? Um carrinho de brinquedo? Esse deve ser o meu dia de sorte! Eu posso dar ele pra Annie! Mas ela precisa de um lugar pra dirigir! Eu já sei o que fazer! Coloque uma camiseta branca em uma superfície plana. Use uma caneta preta pra desenhar uma linha curva. Faça isso por toda a camiseta. Desenhe uma segunda linha, formando uma estrada. Agora, desenhe as marcações da estrada. Depois de fazer isso, comece a preencher. Cuide pra pintar ao redor das marcações. Quando terminar, você deve ter algo assim. É hora de ligar os motores! Ei, Annie! Eu tenho algo pra você! Mas não é só isso! Uau! Uma estrada! Que incrível! Vroom, vroom! E eu ganho algo tipo uma mini massagem! Isso é ótimo, mãe! Esse é o carro mais rápido de todos! Veja isso! Ups! Tudo bem, querida. É só um pouco de dor nas costas. Tô tão entediada. Preciso de um cochilo. Ah, espere! Ainda estou na classe. Acabou o tempo. Entregue suas provas. Ah, não acabei! Eu fui muito mal aqui. Acho que vai ser outro F. Sim, sim. Tanto faz. Vamos, rápido! Ótimo. Agora preciso corrigir tudo isso. Não consigo manter meus olhos abertos. Já deu pra mim. Isso é mais divertido. Ai! Tô com tanta fome! Eu já sei. Olá! Posso fazer um pedido? Uau! Essa foi uma entrega rápida. É uma festa! E é tudo pra mim. Mais! Eu quero mais! Minha nossa! Isso é tão bom! Eu poderia comer isso todos os dias. Tão gorduroso e cremoso. E adoro! Ah! Isso foi incrível! Foi mal! É preciso limpar essa bagunça. Talvez eles não percebam. Oh! Eu já sei o que fazer. Vou começar cortando uma parte do caderno. Agora preciso da minha pistola de cola quente. Aplico a cola no caderno. E depois colo o feltro verde aqui. Aliso bem pra que não forme rugas. Agora uso o feltro branco e vermelho. Mas ainda não terminei. Vou colar pequenos pedaços de feltro preto aqui e ali. Organizando em um arco. Está ficando ótimo! Está pronto! Uma melancia é muito melhor do que um caderno sem graça. Tem cheiro de hambúrguer aqui! Certo, pessoal. Prestem atenção. Eu tenho suas notas aqui. Horrível, Alex! Aqui está. Esse não é o meu caderno. O que está acontecendo? Shhh! É o nosso segredo. Espere. Eu posso viver com isso. Obrigada! É incrível! Certo, turma. Amei essa sombra! É tão linda! Estou com tanto sono! É melhor preparar meu material. Ei! Achei que fosse um fantasma! Muito engraçado. Você está tão... Pálida? O que seja... Estou cansada demais para isso. Acho que preciso ajudá-la. Deve haver algo aqui que ela possa usar. Aham! Isso vai ser útil. Oh! Olhe para ela. Ei! Acorda! O que foi agora? Você pode usar isso! Cola? Uau! Quanta gentileza! Despeje na mão! Ok, mas isso é cola. O que está acontecendo? Isso é maquiagem? Que bruxaria é essa? Aqui! Use isso! Vai te deixar com mais aparência de gente. Certo, mas estou tão confusa. Pegue um frasco de cola vazio. Lave-o bem e remova a tampa. Pegue a sua base favorita e enche o frasco de cola com ela. Quando terminar, recoloque a tampa. Uma base sempre pronta para emergências. Ah, entendi! Obrigada! Sem problemas! Muito melhor! Como estou? Excelente! Aqui está! Veja só quantas bolhas! Uau! Hum, ler dá uma fome. E já está na hora de comer mesmo. Uhul! O que será que tem de gostoso aqui? Oh, iogurte! Ei, Jennifer! Veja só o que eu tenho! Oh, delícia! Vamos, filhota! Hum, parece bom! Não! Você está todo sujo, pai! Meu glorioso bigode! Está destruído! Espera aí! Sobrou iogurte? Calma, querida! Vou resolver isso! Deixa eu limpar meu bigode primeiro. Espera! Tive uma ideia! Alguém aí quer um delicioso iogurte? Bocão de jacaré? Basta apertar e pronto! Hum, está uma delícia! Que bom que gostou, filha! Vejam este batom, meninas! Ai, meu Deus! Você é tão sortuda! Eu sei! Este é o melhor! Meus lábios vão ficar tão lindos! Garotas, onde vocês foram? Sério? Calminha! Ops! Essa cor combina com você! Boa tentativa! Você conhece as regras! Sem maquiagem! Mas podemos conversar sobre isso? Acho que isso é um não! É melhor eu conferir como estou! Ah, não! Estou branca como um papel! Mas sempre preparada! Mantenho sempre um suprimento secreto de maquiagem para emergências! Vou levar isso! Sem maquiagem? Isso não é justo! Ela é muito má! Qual é o problema? Por que não posso ter uma aparência fabulosa? A vida parece vazia sem maquiagem! Espere! Já sei! Posso usar este frasco de líquido corretivo! É exatamente o que eu preciso! Vou começar esvaziando o frasco! Vire em uma tigela! Posso usar isso depois! Agora limpo o frasco! Pego meu gloss favorito! Posso usar uma pipeta para tirar do tubo! Assim fica muito mais fácil! Não quero fazer bagunça! Agora isso pode ir para o frasco de líquido corretivo! Faço isso imediatamente! Isso deve resolver! Vou substituir a tampa! Eu sou tão esperta! E meus lábios vão ficar lindos! Ah sim! Agora me sinto muito melhor! Senti tanto a falta disso! Hã? O que você está fazendo? Uau! Eu preciso disso! Pega isso! Ok meninas! Eu formo em uma fila! Valeu S! Eu também quero me dar! Você é a melhor! Uau! É um prazer fazer negócios com vocês! Tchim! Nossa! Oh não! Será que o meu bebezinho está se gripando? Nossa! Você precisa de um remedinho! Quê? Não! Não quero isso! Minha nossa! Como vou convencê-la a tomar o remédio? É claro! Com o refri! Vai me ajudar demais! Eu só preciso fazer algumas modificações antes! Terei que abrir uma portinha aqui! Agora é só enfiar o frasco de remédio aqui! Prontinho! Ele nem vai perceber! Vou colocar um canudinho! Querido! Trouxe algo especial pra você! Um refrigerante! Isso! Adoro refri! Valeu mãe! Oh! Não acredito que a minha menina está crescendo tão rápido! Tomara que ela goste do presente! Pronto! Oh! Não posso esquecer do bolo de aniversário! Veja só! É perfeito! Dá vontade de comer tudo! Ah não! O que foi isso? Não! Eu sentei em cima da vela! Tá quebrada! Não dá pra colocar isso em cima do bolo! O que eu faço agora? Vou comer uma balinha pra me consolar! Espera! Isso parece um cinco! Hum... Isso me deu uma ideia! Acho que já sei o que fazer! Não custa tentar! Pego uma jujuba com formato de minhoca e uso uma caneta 3D para desenhar em cima dela! Crio pequenos espirais de plástico em cima da cobra de jujuba! Coloco um espiral sobre o outro pra preencher tudo! A cobra de jujuba vai servir como molde! Em pouco tempo o resultado é este aqui! Agora é só levantar os cinco da cobrinha de jujuba! E ele está pronto para ir no bolo! Uh! Uau! É lindo, mãe! Passa um pedido, filha! Isso! Feliz aniversário! Uau! Pra mim? Essas flores são maravilhosas! E o cheirinho também! Que sorte a minha! O Justin é o melhor! Essas flores vão ficar ótimas aqui! Alô? Ei! Eu já ia te ligar! Recebi as flores! Elas são lindas! Obrigada! Você é tão romântico! Peraí! E aí? Você vem aqui hoje? A gente pode ver um filme! Ah! E pedir uma pizza! Ok! Até lá então! Beijo! Vou assistir um pouco de TV até o Justin chegar! Esse programa é tão divertido! Ai! Que cansaço! Vou fechar meus olhos um pouquinho! Só uma sonequinha! Ai! Que sono bom! Ah não! Minhas flores! Estão arruinadas! Me esqueci totalmente delas! Ei! Tá tudo bem? O que aconteceu? Eu matei as flores! Me desculpe! Certo! Tá tudo bem! Não se preocupe! Espero! Aquele porta-retrato me deu uma ideia! Eu já sei como dar um jeito nisso! Só porque as flores murcharam não significa que você não possa admirá-las! Pega um porta-retrato vazio e coloca as flores dentro do vidro! Arruma tudo formando um buquê! Assim! Depois ponha outra placa de vidro cuidadosamente em cima! E trava no lugar! Agora dá pra admirar as flores todos os dias! Esse é pra você! Minha nossa! Amei! Muito obrigada! Ficou lindo! Esse é o presente mais romântico que eu já ganhei! Entediada no banheiro? Contanto que você tem um batom à mão! Esse truque do TikTok deve te manter ocupada! Acredite! Essa dica vale a pena a espera! Agora que está todo colorido por dentro! É hora de um pouco de água! Ainda não se impressionou? Talvez você só precise de uma nova perspectiva! Pronto! Agora sim! Ainda entediada agora? O que achou disso? Eu sei! Uma promoção de ferramentas? Papai! Veja o que eu pintei! Ficou lindo, filha! Ei! O que é isso na sua blusa? Testei as tintas em mim! Sua mãe vai me matar! Eu deixo vocês dois sozinhos por poucas horas e é isso que acontece! Desculpe! É culpa minha! Pega leve com ela! Não posso deixar isso acontecer! Vamos trocar de blusa! Chega de tinta na roupa, ok? Ok, papai! Pintar é divertido! Oh, veja só ela! Minha pequena artista! Olha, papai! Oh, minha nossa! Ups! Ah, hora de usar a cabeça! Acho que já sei o que fazer! Pronto! Um avental de pintura! Obrigada, papai! Ah, é! Espera! Ok, Jennifer! Deixa eu ver sua pintura! Uau! Ficou linda! Esta vai pra parede! E sem fazer sujeira! Que tédio! Eu quero brincar! Papi, não durma! Eu tô entediada! Espera! Eu só sei o que fazer! Frango de borracha! Filha! Caramba! Que susto! Olha só o meu papi gigante de borboleta! Papi, papi! Vamos brincar com ele! Não, filha! Quero descansar um pouquinho! Só vou... Oh! Lá, 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 lá! Sacudindo minhas maracas e cantando minha música! Ha, ha, ha! Oh! Filha, pare de gritar! Poxa! Não deu certo! Olha, querida! Aqui! Tem uma coisa pra você brincar! Eba! Arte! Vou ser uma artista quando crescer! Uma vaqueira artista! Oi, papai! Obrigada pela diversão! Isso! Finalmente! Uma coisa tranquila pra ela se distrair! Este vai ser o melhor sol! Oh! Uau! Nem preciso de papel pra fazer arte! Quietinho, papai! O que está acontecendo? Oh! Não, 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 não! Ah! A casa está destruída! Minha nossa! Oh! Foi só um pesadelo! Oi, papai! Graças a Deus! Ainda bem que foi só um sonho! Espera! O que ela está fazendo? Não, não pode ser! Não comigo aqui! Preciso fazer alguma coisa! Vamos lá! Isso deve resolver o problema! Pronto! Veja, filha! É seu estúdio de artes! Bom, pode ficar sentadinha aí! O papai só vai enrolar esse filme plástico pra formar as paredes! Só mais um pouquinho! Mais algumas camadas! Pronto! Agora você está segura aí dentro! Divirta-se! O papai vai assistir a TV! Eba! Vou pintar flores com meu sol! Uh! Que lance perfeito! Quase acertou o gol! Ótimo! Ninguém por perto! Eu precisava disso! Oi! Estou aqui! Bem na hora! Faça um piquinho! Fique parada! É incrível! Como estou! Maravilhosa! Assim ficou melhor! Que regra chata! Não precisamos mais disso! Uau! Avisar antes seria bom! De qualquer forma... Muito bem, turma! Essa é uma prova muito, muito difícil! Entenderam? Que dramático! Preparem seus lápis! Hã? Como é que eu vou saber essas coisas? Hum! Nada mal! Tem que ter uma solução pra isso! Hora de usar minha caneta especial! Ok! Caneta muito especial! Ha! Caneta! Examine a equação! O que está acontecendo aí? O que? Ei! Sim! Shhh! Jake! Oh! Desculpe por isso! Crianças! Haha! Mais sorte da próxima vez! Hum! Vou usar o que tenho comigo! Faça a sua parte! Estou de volta, bebê! Olha isso! Mas o que é isso? Hã? Hã? Jake! Entregue! Vamos! Poxa! Que ruim, né? Mas isso é tudo que eu tenho! Ainda não acabou! Jogue o Puppet! Obrigado! Seja o que der e vier! Onde é aquele ponto especial? Bingo! Vamos ver aqui! O que? Isso é inacreditável! Sério? Isso? Pra mim, chega! Esperem! Eu vou me livrar disso! Pronto! Já era! Hum! Ei! Olha só a folha de cola da Sunny! Eu tenho que pôr a mão nisso! Ei! Como você está fazendo isso? Telefone? Essa dica é mais simples do que você pensa! Tá vendo? Aqui! Sim! Obrigado! É melhor eu não ser pego de novo! Posso rolar pela capinha também? Essa coisa é muito prática! Sem conversa! Ótimo! Enganamos ela! Vamos tirar ela! Como será que fica esse anel no dedo? Até que ficou bom! Legal! Eu odeio esse galo! Tô tão cansada! Acho melhor eu me levantar! Que cheiro é esse? É nojento! Ah! Sou eu! O que eu vou vestir hoje? Isso? Isso é tudo que eu tenho? Uma camiseta? E ainda tem um buraco! Eu tenho que vestir alguma coisa! Acho que vai ter que servir! Isso é tão injusto! Eu queria um guarda-roupa novo! O que é isso? Ei! Me esqueci disso! Talvez eu pudesse usar isso pra encontrar uma roupa nova! Vai ser ótimo! Que bonitinha! Algo um pouco mais casual? Qual é o próximo visual? Uh! Vermelho! É uma pena que eu não tenha nenhuma dessas roupas! Apenas essa camiseta velha! Sabe? Esse é divertido! Uau! Uau, mãe! Olha lá! O que foi, querida? Imba! Que suco delicioso! Ah! Acabou! Preciso ir buscar outro! Vamos lá, mãe! Ok! Mas vamos rápido! Ah! É bom sentar e relaxar! A caixa de suco está realmente vazia! Eu estava querendo provar! Não se preocupe, querida! Talvez eu possa ajudar! Eu tenho um pouco de água! Água não tem gosto! Ah! Verdade! Já sei! Eu tenho um pouco de calda de morango! Eu posso adicionar isso à água! Não posso deixar a Annie ver! Isso deve resolver! Mamãe! O que você está fazendo? Eu quero suco! Eu tentei! A vida é tão cruel! Espere! Acho que já sei o que fazer! Posso usar essa caixa de suco! Vou cortá-la ao meio! Em seguida, coloco a água dentro! A Annie nem vai ficar sabendo! Acho que ficou bom! Acho que ficou bom! Annie! Isso é pra você! Sério? Hum! Que delícia! Obrigada, mãe! Não por isso, querida! Fui ao shopping e comprei uma sombra linda! Fiquei com invejinha! Quer ver? Veja, não é linda? Eu amei as cores! Eu queria uma também! Você pode usar! Obrigada! Oi, professor! Garotas, vocês estão atrasadas pra aula! Sem maquiagem? Algo de errado, meninas? Não! Nada mesmo! O que você está escondendo aí nas costas? Só a minha mão! Hum! Alguma coisa não está bem! Mostre-me! Não! Não tenho nada nas costas! Entregue! Tudo bem! Minha maquiagem! Ashley! Solte! Mas é minha! Pessoal, isso é estranho! Você! Entre na sala de aula! Desculpa! Solte, Ashley! Beleza! Uma distração! É mesmo uma criança! Para manter sua paleta de sombras em segurança, você precisa usar um livro! Use uma tesoura pra cortar um buraco no livro! Cuide pra cortar na forma da sua paleta de maquiagem! Em seguida, cole o estojo de sombra para olhos na página! Bem assim! Adicione algumas decorações para dar um toque pessoal! E pra disfarçar a maquiagem! Agora você está pronta pra aula! Parei mesmo! Deu uma voltinha! Sem maquiagem! Ótimo! Pode entrar! Excelente! Quer dizer... Ok! Ei! Você está bem? Estou ótima! Boa! Eu sei! Eu só preciso de um pincel! E agora posso me maquiar! Quem pensou que os livros escolares poderiam ser tão úteis? Você está maravilhosa! Quer ler meu livro? Eba! Balas! Preciso esconder isso! Shhh! Até aqui a barra está limpa! Mal posso esperar para comer essas delícias! Isso! Consegui chegar até a minha cama! Agora vamos começar! Eba! Vou me esbaltar! Por qual vou começar, hein? Hmm! Por esse aqui, certo? Por esse aqui, certo? Não, não, não! Tem que esconder tudo! Ashley, querida! É hora da história para dormir! Filha, você ainda está acordada? Aí está você, princesinha do papai! Sim, uma princesa! Sim, uma princesa! Sou eu, né? Ahem! Era uma vez um ogro que vivia na floresta! Vou fingir estar dormindo para ele ir embora logo! O que é isso aqui? Ashley! Escondendo doces! Você sabe as regras! Desculpa, papai! Foi sem querer! Me perdoa! Espere aí! Você está escondendo mais? Bem, não estou vendo mais nenhuma bala! Ok, vou te dar um voto de confiança! A menininha ogra estava ficando com sono! Ela bocejou e se aconchegou na cama! Oh, igual minha princesinha! Muito bem! É melhor deixá-la descansar! Durma com os anjos, minha princesinha ogra! Ele já foi embora? Isso! Vamos voltar aos lanches! Shhh! Não conte para ninguém! Eu os escondi no lugar mais secreto de todos! Eba! Hora dos doces! Você é meu preferido! Você também! Ah, não! De novo não! Se esconda! Pensei que eu estou ouvindo barulhos por aqui! Ela ainda está dormindo! Acho que estou imaginando coisas! Ufa! Essa foi por pouco! Hora do chocolate! Veja só o meu tesouro! Minha preciosa coleção de conchinhas! São maravilhosas! Tô ficando com fome! Mas o que eu posso comer? Hum... Preciso pensar em alguma coisa! Cadê a mamãe? Espera! Se a mamãe não tá aqui, significa que posso assaltar a geladeira! Ela nem vai desconfiar! Uou! Cadê a comida? Ah, não! Os ímãs da mamãe! Ela vai ficar furiosa! Preciso dar um jeito nisso! Mas como? Espera! Minhas conchinhas podem me ajudar! Sou um gênio! Cola um ímã em uma pedra! Garanto que está bem preso! Agora começo a decorar a pedra! Estamos pintando esta aqui com tinta branca! Cubro toda a pedra com a tinta! É gostoso de fazer! Não deixo nenhum pedacinho pra trás! Deixo a tinta secar! Em seguida, uso tinta amarela para criar um círculo! Agora preencho ele! Ficou igual um ovo! Basta usar e abusar da criatividade! Pronto! Tomara que a mamãe não perceba! Hum! Oh! Meu lindo garotinho! Ufa! Essa foi por pouco! Pizza! Não acredito! Valeu, mãe! Acho que essas flores precisam de um pouquinho de pó! Enche alguns potes com água e corante alimentício! E depois coloque os caules dentro! Esse simples método fará até a flor mais sem graça de todas ficar linda! Uau! Ficaram maravilhosas! Agora é só colocá-las em um vaso! Uh! Balinhas! Vou adorar comer isso! Não, senhor, mocinho! Você conhece as regras! Precisa comer este delicioso mingau de aveia primeiro! Ah! Não vou comer isso! Hum! Parece que a mamãe tá ocupada! Agora é minha chance! Vou jogar essa gororoba fora! Vai tudo para o lixo! Vai tudo para o lixo! Ah, é? Ele pensa que pode me enganar! Mas já sei como dar um jeito nisso! Hum! Delícia! Agora posso comer minhas balas em paz! Parado aí! Você não está esquecendo de alguma coisa? Come o seu mingau! Mas mãe, tenho mesmo que comer isso! Claro! Pode começar! Vou fazer a mesma coisa de antes! Adeus, gororoba! Hã? Essa tigela está quebrada! Não está esvaziando! Agora estou confuso! Como isso pode acontecer? Ela vai esvaziar se você comer o mingau! Quanta injustiça! Então tá, né? Tá feliz agora? Bom, menino! Contanto que adicionei este primeiro, vocês vão... Ei! Vamos, pessoal! Isso é importante! Prestem atenção! Por que eles não estão escutando? Sempre rindo! Olha só aquelas risadas! Aqueles sorrisos largos bobos! Eu não aguento mais! Chega! Que bom que agora tenho a atenção de vocês! Mas teve um preço! Aquilo parece que dói! Eu só não posso tirar uma folga hoje! Isso dói! Coitado! Talvez eu possa ajudar! Eu vi essa dica no TikTok uma vez! Professor? Posso te ajudar? Me dá sua mão! Isso parece bem ruim! Mas um pouco de cola vai resolver! Agora só precisamos esperar secar! Pronto! Tudo que precisamos agora é remover! Viu? Isso foi incrível! Você merece um troféu por isso! Aqui! Eu ganhei! Olha só! Valeu, Sunny! E aí? Agora está começando a aparecer um sanduíche! Perfeito! A quantidade certa de molho com pimenta! Hora do lanche! Espera! Ah não! Lá vem ela! É melhor esconder esse sanduíche! Pai! Tô com fome! Quero comer alguma coisa! Claro! Entendi! Vamos ver o que temos aqui! Pronto! Um delicioso mingau de aveia! Credo! Não quero isso! Nem pensar! Bem, espera um pouco! Eu já volto! Uau! O que é aquilo ali? Um sanduíche! Parece bom também! Eba! Isso! Agora tem um sanduíche suculento pra comer! Oh! O que você está fazendo? Para daí! Esse lanche é meu! Eu fiz pra mim! Toma! Pode comer essa fruta! Não mesmo! Eu quero um sanduíche! Acho que sei o que fazer! Muito bem! Hora de fatiar algumas frutas! Vou começar com uma maçã como base! Coloquei duas fatias de kiwi! Depois uma de laranja e algumas de morangos! E pra finalizar, fatias de banana e outra metade de maçã! Veja só o sanduíche que fiz pra você! Deixa eu ver! Sim! Me dá, me dá! Esse é o melhor sanduíche do mundo! Que bom! Fico feliz que gostou! Agora o papai vai comer o dele! Seus pequenos estão com muito tempo livre? Então é hora de aprender alguns truques para deixar a rotina mais divertida! Que tal fazer um calçado da moda? Coloque seu pé em cima do pop-it e corte cuidadosamente ao redor dele! Agora é só encaixar uma correia, colar e pronto! Temos um chinelo super descolado! E você pode se divertir também! Vou derrotar você, pato grande! Minha nossa! Minha alma quase está do corpo agora! Ashley, filha! É hora de escovar os dentinhos! Ah, certo! Ela já está naquela fase de não querer escovar os dentes! Veja só isso! Que chocolate bom! Não! Odeio isso! Que nojo! Ashley, você precisa escovar os dentes agora! Muito bem! Então teremos que tomar medidas drásticas e ir ao dentista! Olá, Ashley! Abra bem a boca, assim! Não! Vamos ver! Muito bem! A boneca! Viu só, Ashley? Eu não machuquei ela! Segure aqui esse missi e mostre seus dentes! Minha nossa! É pior do que eu pensava! Não! Essas ferramentas não vão resolver! Teremos que extraí-los! Não! Estou brincando! Em vez disso, vamos usar meu amiguinho! E agora vamos colocar um pouco de creme dental nele! Ah! Oh! Ele é lindo! Posso vê-lo? Daqui a pouco! Prontinho! Ok! Isso não é assustador! Pronto! Tcharam! Meus dentes estão limpinhos agora! Que bom! Nem foi tão difícil, né? Adoro ter uma piscina só pra mim! Olhe pra mim! Estão nadando! Eu cansei muito! Preciso descansar! Tá tão quente! Preciso me refrescar! Aqui está, madame! Isso é uma brincadeira? O que é isso? É água! Tio! Temos um problema! Eu quero uma bebida refrescante! Deixa comigo! Nenê! A Betty merece o melhor e mais fresco suco de laranja! Imagine só! Querem servir água! Não se preocupe, Betty! Isso é ridículo! Aqui está, madame! Por que demorou tanto? Eu vou reclamar pra tua mãe! O serviço está horrível! Hum! Adoro pirulitos! São meus preferidos! Nham, 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 nham! Oh! A mamãe já voltou do supermercado! Sou o melhor nesse jogo! Vou passar de nível daqui a pouco! Ufa! Esperei! Justin! Por que você comeu tantos pirulitos? Foi mal, mãe! Quer um pedacinho? Não! Pode ficar! Meu pirulito! Cadê ele? Pra onde ele foi? Está destruído! Meu pirulito está todo quebrado! Querido, sinto muito! Tudo bem! Calma, calma! Ouça! A mamãe tem uma ideia! Toma! Por que não come essa laranja como lanche? Não! Nossa! O que faço agora? Já sei! Estes cubos de açúcar vão me ajudar! Vou levá-los ao micro-ondas! E colocar um minuto! Acho que é suficiente! Pronto! Agora já posso checar! Excelente! O açúcar derreteu todo e virou uma calda! Agora vou precisar da minha forma de pirulito e de um palito! Hora de colocar a fatia de laranja! Agora é só despejar o açúcar derretido! Uh! Veja só como ficou! Prontinho! A quantidade perfeita! Agora vou deixar secar! Estão prontos pra saírem da forma! Excelente! Veja só esses pirulitos de fruta que eu fiz! Filho! A mamãe tem uma surpresa pra você! Uau! Pirulitos novos! Só pra mim! Hum! Está delicioso! Obrigado, mãe! De nada! Hum! Onde devo sentar? Esse parece um bom lugar! Não! Não sente aí! Preciso ser rápida! Fora do meu caminho! Mova-se, nerd! Essa é a minha mesa! Eu cheguei primeiro! Encontre outro lugar pra sentar! Você está falando sério? Ok! Vamos resolver isso! Vem aqui! Você vai se dar mal! Pedra, papel, tesoura! Já! Certo! Sim! Ganhei! Sinto muito, perdedora! A Ashley é uma chata! E você vai chorar? Essa é a mesa ideal! Ao lado das pastas! Pegue uma pasta e corte a contracapa! Aplique cola na pasta! Cuide pra espalhar bem! Vire a pasta de lado! E cole outra pasta cortada! Repita com mais algumas pastas! Em seguida, cole outra pasta dividida ao meio na ponta! Essa foi uma ótima ideia! Meu próprio esconderijo pra produtos de maquiagem! Tenho tudo o que preciso aqui! Só precisei usar um pouco de criatividade! E sentar aqui! E eu preciso de uma boa aparência na escola! E agora eu posso? Não pode ser! Como assim? Com ciúmes? Ah não! Isso é... Maquiagem? Onde estão os meus óculos? Eu estava procurando por essa caneta! Eu pensei... Deixa pra lá! Você pode abrir o meu refrigerante? Prontinho! Valeu! Não posso tecer o canudinho! Hum... Eu posso pegar esse emprestado? Por favor! Quero o meu canudo? Desculpe, mas tem mais ali! Onde? Ah, sim! É exatamente o que eu preciso! Quase lá! Não! A Anne vai ficar uma fera! A Anne vai ficar uma fera! Quebranta minha planta, hein? Vou quebrar a sua cara, seu! Meu rostinho lindo! Não posso deixar isso acontecer! Ela não desconfia de nada! Ainda! Preciso pensar rápido! Já sei! Primeiro, preciso de um canudo! Tomara que dê certo! Ó, preciso agir rápido! Pra consertar um caule quebrado de planta, uso uma tesoura pra cortar um pedacinho de um canudo! Depois, abre o canudo! E põe ao redor do caule quebrado! Vai parecer que ele nunca quebrou! Agora posso ficar tranquilo! Ei, plantinha! Está com sede? Tem alguma coisa esquisita aqui! Por que tem um canudo neste caule? Que coisa estranha! Ok! Próxima! Ahem! Isso é tão humilhante! Ups! Já é de manhã? Acorde, acorde, madame! Desculpe pelas flores! Vejamos! O que você quer vestir? Não sei! Nenhum deles! Excelente, madame! Que tal estes? Não! Uh! É tão brilhante! Não! Eu não gosto deles! Talvez algo mais simples? Não! Eu preciso de um emprego novo! Já estou indo, madame! Ah! Isso vai doer depois! Essas são todas as roupas da casa! Não! Sério? Espere! Talvez possamos usar estes óculos de realidade virtual! Eu deveria ter pensado nisso antes! Eu não quero jogar! É simplesmente coloque! Quem desligou a luz? Espere! Uh! Isso é chique! Ah! Finalmente! Hum! Dessa eu não gosto! Claro que não! Ai! Que roupa fofa! Como estou? Linda! Obrigada! Você pode ir agora! Eu preciso dormir! O quê? Tá de brincadeira! Ótimo jogo, mano! Veja só isso! Ups! Ah! Não! A mamãe vai me matar! Tenho que esconder as evidências! Quem sabe ninguém perceba! Jussie! É você? Ah! Minha planta! Não é o que parece! Eu sou arrasada! Jornal! Jornal! Bem! Aí eu disse pra ela que o bolo estava mais ou menos! Disse mesmo! Na cara dela! Peraí! É! Ele estava seco! Com pouco recheio! Imagina! Mas o quê? De novo não! Volte aqui, seu vândalo! Você me paga! Ah! Veja essa planta! Como está florescendo! Ei, mãe! Veja só isso! Ganhei um skate! Uhul! 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 No! Uhul! Tudo bem! Respira! Justine! Just go, mãe! Mãe, ainda estou aprendendo. Você precisa tomar cuidado. Estou furiosa. Espera, talvez eu possa usar essa corda. Acho que vai funcionar. Prendo uma ponta da corda a outra. Depois faço um oito com ela. Põe o vaso de planta no meio, em cima da corda. E passo a parte maior do oito sobre a planta. Posiciono a corda em cima da alça menor. E puxo para debaixo da alça. Agora passo a corda sobre a planta de novo, para o outro lado. E passo debaixo das alças das laterais. Isso vai criar um cestinho para manter as plantas suspensas. Agora elas estão seguras. Ficou impressionante. Preste atenção, turma. Isso vai cair na prova. Odeio aula de matemática. A professora está ocupada. Agora é minha chance. Cadê? Matemática é sempre tão emocionante. Hã? Vamos. Achei. Ashley. Uh-oh. Oi. O que você está fazendo? Eu? Nada. Hum. Estou de olho em você. Ufa. Foi por pouco. Eu preciso ser rápida. Não. Não é isso. Aham. Ninguém suspeita de nada. Ashley. Mãos em cima da mesa. Tudo bem. Ficou feliz? Chega de bobagens. Nossa. Ela é mal humorada. Mas ela não disse nada sobre os meus pés. Estou tão feliz por fazer yoga. Estou quase conseguindo. É complicado. Ah não. De novo, Ashley. Continue. Tudo bem. Foi por pouco. Pelo menos eu peguei minha maquiagem. Espere. Esse estojo de lápis me deu uma ideia. Pode ser que funcione. Remova a tampa e os lápis do estojo. Aplique cola na ponta de um pequeno lápis. E em seguida, cole o lápis na tampa. Repita isso com mais lápis. Faça isso até que a tampa esteja cheia. Agora, coloque sua maquiagem no estojo. Certifique-se de escolher seus itens essenciais. Em seguida, tampe novamente. Meu próprio estojo de maquiagem pra aula. E ninguém vai saber. Ei, isso é maquiagem? Tenho tudo o que preciso aqui. Exatamente o que eu preciso pro retoque rápido. Um truque esperto, não é? Eu amei essa ideia. E aí, amiga? Quero ouvir música tranquila. Ah, muito bom. Deixa eu ouvir junto. Essa batida é tudo. Que tal adicionarmos um pouco de cor a essa sessão de música? Uau! Tô dentro. Preparar? Apontar? Onde tem o espelho? Ali! Bora! Ha! Arrebentou! Essa boca preta tá ficando demais. Quase! Sim, Jake! Você conseguiu! Ah, não. Com licença, mocinho. Nos pegaram. Abortar, Jake! Abortar! A professora acabou de entrar. Não vi você aí. Você sabe as regras. Muito bem. Ah, não. O que eu vou fazer com isso? Acho que posso fazer alguma coisa. Precisa esconder maquiagem? É só mudar a forma dela. Coloque aqui pra derreter. Não demora muito. Parece bem legal, né? Uma vez que derreteu completamente, use uma seringa pra puxar tudo. Pra dentro. E uma vez que estiver bem cheio, você pode mover pra dentro disso. Espero que você não precise mais desse estojo. Porque agora ele é um porta-batom. GUM! Quando endurecer, está pronto. Oh, chegou a hora! Ok. Entregue, Sunny. Hã, ótimo! Oh, não consegui passar no lábio superior. Obrigada. Agora é minha vez. Mas eu não vou ser tão óbvia. Bem inteligente, não é? E consigo passar no lábio superior. A forma ficou até bem legal. Mas o quê? Você é genial, Sunny. Pare de beber esse refrigerante. Você já está atrasado pra escola. Mãe! Você vai pra escola pra aprender, não pra desfilar. Aqui está sua bolsa. Pode ir. Tenho mesmo que ir. Uou! Que chuvaço! Uma tempestade! Não tem jeito de ir pra escola. Boa tentativa. Agora, espere aqui. Só preciso de uma cortina de box. Vamos combater a chuva com um poncho feito à mão. Dobro uma cortina de box em um triângulo e depois corto a ponta. Uso uma tesoura bem afiada. Perfeito! Agora pego dois quadrados do mesmo material e os coloco em cima um do outro. Agora ponho uma tira de papel manteiga sobre um dos lados. E selo os dois quadrados usando uma chapinha. Agora você está pronto para o que der e vier. É sério! Ficou bonitinho! Agora corra, senão vai perder a primeira aula! Estou me sentindo ridículo! Oi, prof! Terminei o teste! Mesmo? Você vai ficar impressionada! Veremos! Tudo bem! Muito bem! Minha! Obrigada! O que é isso no seu rosto? Quê? Eu não sei do que você está falando! Isso é maquiagem? Não! Eu já vou indo! Espere! Dê uma voltinha! Eu não tenho maquiagem! Que estranho! Pode ir! Eu me sinto bem! Uau! Por que ela parece tão bem? É a minha boa aparência natural! E se ela soubesse o meu segredo? Rebobinando! Ela está ocupada! Felizmente pensei nisso antes! Pegue uma borracha e corte um canto com uma tesoura! Só precisamos de um pedacinho! Em seguida, passe cola e um cotonete! Pressione a borracha no cotonete! Agora, pinte a borracha com rímel! Cubra a borracha completamente! É isso! Aqui está! Vou passar a borracha nas minhas pálpebras! Agora no outro lado! Perfeito! Tudo bem! Muito bem! Eu mereço um notão por isso! Não! Acorde! Sai dessa! Eu ainda tenho três aulas! Só preciso de um pouco de cafeína! Tchim tchim! Agora sim! Quem eu estou enganando! Eu preciso de mais dez! Ei! É o Jake! Que visão para esses olhos doloridos e cansados! Olha só esse rosto! Será que ele vai me notar? Ele vai sentar aqui? Seus olhos parecem cansados! Hã? Não! Essas olheiras estão terríveis! Eu devo ter algo que possa ajudar! Sim? Que tal minha paleta de sombras? Só migalhas! Só migalhas! O que temos aqui? Um pé de babosa? Bora lá! Obrigada! Minha planta! Eu... Ufa! Olha a prenda! Embalagem vazia de batom? É só preenchê-la com uma mistura de babosa! Que gosmenta! Agora coloque a tampa de volta e dê uma boa chacoalhada! Agora é gel de babosa! Isso não é demais? Você vai salvar meu dia, amiguinho! Babosa é ótima para olhos cansados! Tão suavizante! Isso é tudo! Então melhor! Ufa! Oi, Jake! Hã? Oh, uau! Gostou? Com certeza! Quer ver um filme comigo? Ei, gatinha! Tudo bem? Oi, papai! Trouxe um lanchinho pra você, querida! Delícia! Aí está! Hum! Cerejas! São tão suculentas! Quero mais! Não consigo parar de comer! Pai? O que foi, filhota? Veja! Opa! Cuidado! Essa foi por pouco! Preciso de ajuda! Oh! Eu vou pegar isso! Este canudinho vai ajudar! Põe a cereja no bico da garrafa e empurro pra baixo com o canudo! Todas as sementes vão cair! Uau, pai! Obrigada! Nada mais de sementes! Dá pra ver lá dentro! Hum! Que delícia! Não são minhas! Olá! Trouxe seu pedido! Seus noodles, senhor! E noodles pra senhora também! Ei! Por que ela deu pauzinhos pra gente? São rachis, filho! Viu só? É pra pegar o macarrão! Hum! Parece bom! Hã? Filho! Não é assim que você deve usar o rachi! Mas são uma morsa! Estão vendo! Que tal comer seus noodles agora, hein? Ok! Vou comer, então! Eu vou usar os pauzinhos! Hã? Meu macarrão caiu! Tô com fome! Quero comer também! Ah! Peguei um! Vou comer! Oh! Ele caiu! Não é justo! Macarrão bobão! Sai daqui, palito! Hum! Noodles! Delícia! Nossa! Jessie! O que você está fazendo? Meu Deus! A tigela! Não! Você derramou meu macarrão! Eu estou muito desculpa! Está tudo bem aqui? Ah! Entendi! Não se preocupe! Tem uma solução! Aqui está uma nova tigela de noodles! E um rachi novinho também! Só pra você! Uau! É um ursinho! Gostei desses palitos! Olha! Eu consigo pegar o macarrão agora! Hum! Que gostoso! Uau! Você tem tantos brinquedos! E muito dinheiro! O que você tem? Nada demais! Só isso? Sim! Esse é meu macaco! Caramba! Olha só! Quantas bolsas! Você tem tanta sorte! Elas são incríveis! Uau! É! Preciso de uma bolsa nova pra cada dia! Eu vou olhar mais de perto! Nunca vi tantas bolsas! Elas são tão lindas! Uau! Veja essa! O que você está fazendo? Ah! Com licença! Me dê isso! Isso é muito caro! Deixa eu ajeitar aqui! Eu só tenho esse saco plástico! Eu nunca tive coisas boas! Oh! O que será que tem naquela caixa? Aonde você está indo agora? Olha quantas coisas legais! Isso é apenas lixo! Hum! Eu poderia usar essa caixa! Me dê um minuto! Olha minha bolsa nova! Uau! Adorei! Onde você comprou? Preciso de uma igual! Pode ficar com ela! Ai meu Deus! Que maravilha! É a minha preferida! Muito obrigada! Talvez pudéssemos fazer uma troca? Hum! Eu deveria ter imaginado! Acho que é justo! Mas não estou feliz! Aqui! Você pode ficar com essa! Sério? É sua! De qualquer forma, eu fiquei com essa! Hum! Não cabe na estante! Hum! Eu mudei de ideia! Annie? Ela estava bem aqui! Aqui!